O que agrada você? Tem pessoas que se contentam com pouco, é o meu caso. Eu me agrado com pouca coisa, eu me agrado com uma latinha de leite condensado, eu sou o cara mais feliz do mundo. Uma lata de leite condensado, poder assistir um vídeo Netflix com a Marisa, de repente tomar o solzinho e já estou agradando. Eu fico extremamente feliz quando os meus filhos me visitam, eu fico feliz com coisas que não precisam ser coisas grandiosas, mas um pequeno sentimento de amor, eu já me sinto extremamente feliz. Da mesma forma, eu pergunto, você tem vivido de uma forma que agrada a Deus? A forma que você tem vivido, demonstra que você de fato ama a Deus ou você fala aqui, e Efésios 5,10, Paulo diz assim, procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Eu quero dizer para você agora o que agrada a Deus. Deus também não precisa de muita coisa, Ele precisa de amor, Ele precisa de fé, Ele precisa de obediência, Ele precisa de fidelidade, Ele precisa de honestidade. Você tem vivido a fim de agradar a quem? Agradar a Deus ou agradar a você mesmo? Posso dar um conselho? Agrade a Deus, porque todas as coisas Ele vai fazer você.